Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Faga Porque se está com Hora Faga, está no canal certo e seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui do canal E como vocês podem ver é um vídeo de Minecraft, aonde galera eu estava pensando muito, pensando bastante, pensando várias vezes Demais, muito mesmo, eu estava pensando em fazer aí para vocês uma nova série galera E essa série vai se tratar de uma série de sobrevivência Bom, e no momento, vocês sabem que a gente estava com aquela série total sobrevivência Mas infelizmente a gente teve alguns contratempos né E esses contratempos, que é isso? Que é isso? O que está acontecendo aqui gente? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Oh não, e agora meu Deus? É o portal do Nether? O que é isso? Opa, peraí, peraí galera, que isso aqui não estava planejado no vídeo de hoje Sinceramente, eu não sei o que aconteceu e nem... Opa O que é isso aqui, velho? Caraca, é você Andrei? É O que você está fazendo aqui, mano? Não sei O que é isso? Ah, o Creep... Creeper Ninja? Caraca, o que vocês estão fazendo aqui, mano? Eu não sei Cara, eu ia gravar um vídeo, mano Eu ia iniciar uma nova série no meu canal E de repente eu fui teletransportado Pensei até que é alguma coisa do Herobrine, sei lá, mano Mano, mas... Eu tinha caído em um buraco Caraca, que mapa sinistro, mano Aí Creeper Oi Galera, peraí, já que a gente está aqui A gente precisa sair desse mapa Porque eu preciso fazer os vídeos para o meu canal, beleza? Então... Tem que desconectar Tem um baú ali Ué, não tem o que ter desconectar Não tem, cara Já tentei também Ó, Creeper, tenta ver o que tem naquele baú ali Eu vou ver se tem alguma coisa aqui nesse... Sei lá, um helicóptero Vamos ver se tem aqui na cabine Olha, achei aqui dois livros Tá tudo alagado Dois livros? É O que é que tem? Olha, um chama Fortaleza e outro chama Reforços É... o que eu leio primeiro? Leia... Leia Reforços, é? Eu vou ler aqui Vai ler Já estamos no décimo dia desse apocalipse Tentamos aterrissar, porém não foi um dos melhores povos Estou assombrando muito Acho que eu morrer Vou deixar nesse baú as coordenadas de uma fortaleza que vi no radar Antes de cairmos Se forem lá, vocês vão ter condições de sobreviver por um bom tempo Espero que existam ainda sobreviventes para ler esta carta Não irei conseguir escrever mais informações Estou muito fraco para escrever Adeus Ué Que loucura, velho Cara, do nada a gente inicia aqui Cai... Tô entendendo nada, mano Sinceramente, não tô entendendo nada E o outro livro, o que é que diz? Acho que é uma verdadeira Ah, o outro livro deve ser o das coordenadas Vê aí É, daqui fortaleza Vai X, 1255 Z, 1083 Peraí, qual é o botão que vem as coordenadas? F3 F3 Vamos lá, peraí, peraí Eu acho que a galera que tá me assistindo não tá entendendo nada X o quê? É, X, 1083 1083 1255 Peraí, peraí A gente tem que entender uma coisa Pra esse lado de cá Nossa, que lag Pra esse lado de cá, ó A... A... A gente tá negativo Tá menos 515 Meu Deus Se a gente vir pra cá Diminui a... Os negativos Entendeu? Então a gente tem que ir pra lá Aí o Z é... O Z é quanto? Opa, peraí O... 1083 1083 1083 1083 é aqui Então a gente tá no caminho Porque... Porque a gente tá na 1085 Aqui, ó 1083 Pronto, é aqui, reto É... Mas... Mas... Tem mais recursos aqui no baú que eu vi Tem recursos? Faz o seguinte, você guarda o livro O livro do... O livro do... Desconhecido? Não, o livro do... Do coisa, rapaz Para... Descomida Daí das coordenadas Não tem como apagar a sua Vou levar Aí, apagou o fogo O reforço O reforço eu vou levar Só de... Aí, pego Tem o que aí Tem o que aí Ah, tem o que aí Ah, tem o que aí Muitas mochinhas grandes Ah, pega uma mochinha Eu vou levar duas Vê que a gente acha um sobrevivente Isso Peguei a mochinha Eu vou pegar os pães E vou pegar a melancia A gente distribui Caraca, gente Eu não tô entendendo nada Nisso aqui Calma A gente precisa de plantar a melancia Me dá a melancia aí Ah, é? Então, pega Eu não tô conseguindo Joguei pra você aí Cara, eu não tô entendendo ainda Ó, apareceu umas coisas de água ali também Em cima do nosso barra de comida É É? O que que tem isso agora? Não sei Não sei Acho que mudou Vê a melancia Cadê você? Aqui, ó Aí, pega A gente tem que quebrar a melancia Pegar Sem mente Já joguei pra trás de você aqui Eu tô conseguindo, pera Aqui pegou fogo Andrei, coloca no chão Coloca no chão Peraí Aí Ah, vamos pegar a madeira aqui com essas árvores A gente precisa fazer uma picareta Alguma coisa pra quebrar esses blocos Pra gente tentar ir pra ali Que se for por água Eu acho que é muito lento Quebrar a madeira Eu vou quebrar as folhas Caraca, pessoal Você que está assistindo esse vídeo agora E não está entendendo nada É, você está semelhante a nós, tá? Eu também não tô entendendo nada Bom, o bom disso tudo O bom disso tudo é que eu encontrei os meninos aqui Que faz parte do meu canal também O Creeper Ninja e o Andrei Eu acho que aconteceu algum bug com a gente E a gente vai parar aqui, mano E agora, já que a gente está preso aqui nessa dimensão Será que eu posso chamar assim? A gente vai ter que ver o que é que tem aqui pra Pra gente tentar escapar, sobreviver e sair desse lugar Beleza? Bom, quebrei tudo aqui Tem uma espada Não saiu da madeira Faz a enxada pra gente poder plantar Quando a gente plantar É diferente aqui, eu não tinha prestar atenção ainda Olha Tem um próprio, tem um próprio craft aqui aqui Eu vim com uma coisa no meu inventário Eu vou só uma, você quer quantas madeiras Eu preciso de fazer uma enxada pra gente poder sobreviver Então, peraí, deixa eu pegar, deixa eu fazer stick aqui Faz um stick e me dá duas madeiras Quatro Parece que a gente não precisa fazer aquela mesa de trabalho agora Porque a gente já tem tudo prontinho no nosso inventário Fiz uma enxada Mudou muito no jogo Não, tá tudo diferente, mano Não tô entendendo o que é que é isso aqui Gente, eu vou fazer enxada Ó, tá em madeira e pega enxada Ah tá, você fez enxada Eu fiz, tá em enxada Olha, ele caiu de ferro aí Olha, apareceu o nome nela, velho É, mas eu não tô conseguindo pegar Ó Ó, gente Vou clicar com o botão direito, não Deixa eu ver Ó, aqui tem o nome Aí, como que você pegou? Cliquei com o botão direito E é? Nossa, que legal, mano Preciso fazer perto da água, senão tem pedaço Vai tá chovendo Aí, beleza, plantou outra árvore Show Tá chovendo Eu ganhei uma maçã, então não preciso de um ficar sem comida É, eu não tô acabando Ó, eu acho que esses pontos azuis em cima da nossa Da nossa faixa de carnes aí Deve ser a água, mano Porque tá descendo aqui Eu tô com força, o meu Deixa que eu precisar de beber Se for água Quando eu pôr na água, a bolha fira aquela bolha de respiração Será? Não é que tá até assim Acho que não, que a gente não tá dentro da água É Olha Ah, mas quando eu entro a tempo da água, ela cria Gente, aqui É, não dá E agora, como que a gente vai fazer, mano? Cara, a gente não pode ficar aqui, não, aqui não tem nada Mas não Vamos esperar essas duas coisas crescerem Aí a gente pegar mais 3 mil vocês que vai dar naquilo Olha, cara A mochilazinha tá nas coxas dele Que massa Eu não tinha visto ainda Deixa eu colocar Você também Olha A minha tá Eu não tinha visto Ah, tá Muito da hora, mano Legal Eu peguei Tinha uma extra lá Eu tô levando Mas eu não tô levando É, você leva Vai que de repente alguém mais tinha sido sugado, né? A gente levou sorte que a gente caiu no mesmo lugar O mapa aqui na mesma ilha Aí a gente vai ficar aqui até quando? É, a gente tem que beber as almas Tem um bolinho de água Tem que pegar as coisas Tem que pegar a areia, ó Terra Pra fazer a ponte pra lá Oi, pessoal Oi Eu tinha no gasto do mundo, não sei pra fazer isso aqui Mas eu consegui colher uma maçã na árvore Quem que é a maçã? A maçã só faz fome É só mata fome, né? Ou sede também? É Não, a maçã só faz fome Ah, eu só queria que essa chuva passasse, mano Que droga Acho que o melancia mata a sede, hein? Não Não Não, eu tô com muita sede Não, eu tô sede A gente vai morrer de sede aqui, mano É, mano, a gente vai dar uma comida pra cada um Pega aqui Olha que da hora Peguei Aqui, gente, eu acho que a gente vai ter que... A melancia não faz água, a gente tem que ir embora, galera E o pior que tá... A gente tem que ir embora por isso Tá muito escuro isso aqui, velho Quer ver se não, vamos levar o baú de repente De repente a gente... Aquela coisa que ele falou que era no Apalipse e eu acho que era pegadinha Ó, e a semente? Vamos deixar aqui? É pior que tem isso A gente volta depois Não, é, tem que levar essa semente, velho De repente a gente não acha nada ali Aí, ó Aí veio logo duas Dropou duas Aí a gente tem que ir... Peraí, ó, é bom a gente fazer o seguinte Só ir um de nós Aí, será que... Acho que dá pra vocês escutarem lá do outro lado Porque aí só ir a um E de repente se tivesse tudo ok lá A gente precisa de cama, precisa de dormir, precisa de água Precisa de muita coisa Mas vamos voltar aqui, vai Que não importa o André Vou fazer o seguinte, eu vou Eu vou e... Então deixa eu ver aqui a mochila também Não Sim, os itens... Pera, leva a espada, leva a espada Porque se você perder a mochila, galera Cadê a espada? Não, eu tô com o machado, eu tô com o machado também Tá com o André Passou a chuva, graças a Deus Te dou uma machada aqui Eu tô com o machado Não, é a espada que dá mais dano aqui, ó Toma Tá no chado Aí, a massa, eu gostei de pegar, então fica com... Epa, pera, eu tô vendo meio que um castelo ali Eu vou morrer de sede Eu vou morrer de sede E... Pera, não é melhor todo mundo ir Porque senão... Então vamos logo, velho Até a volta todo mundo morreu Vamos logo, então Vamos lá, vamos lá Segura a minha mochila Aqui, ó Ai, meu Deus, segura... Creeper, vem, vem Tô indo Pode vir, pode vir Gente, mas a casinha tá pra lá Minha mochila já era Mas você viu que as coordenadas é por aqui, mano Do local segundo lá Mas é muito longe, a gente não vai conseguir chegar a tempo Mas... E se a gente morrer aqui de sede... Mas será que não tem nada aqui que dá pra gente pegar? É, mas tô no cuidado Será que a gente pode morrer aqui também? E por que ele disse o local seguro? O que é que será que tem por aqui? Acho que tem uma base, hein? Ai, gente, eu tô com três bolinhas de sede Eu tô com zero, com zero E agora? Será que a gente morre de sede que nem a gente morre de pome? Sei lá, velho Se eu sei lá que eu tô ficando desidratado aqui Ó, tem cana de açúcar Eu vou lá ver depois Pra gente depois fazer um burro Caraca, Andrei, não bate em mim, não Não fui eu Eu não bati Eita, você tá sangrando? Tô sangrando? Como assim? Que isso? Ah, deve ser a água, velho Eu tô com zero Não, eu não vou mudar de água Não, que minha água baixou, tá no zero A minha também vai passar de água Caraca, agora, velho Vamos rápido Eita, que isso? Que? Espera, espera, gente Olha, olha, tá começando a sangrar a minha tela aqui Que isso? Tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali Tem uma pessoa, agora, agora, agora Aquela pessoa é estranha, hein? Eita, gente Não é uma não, são várias Gente, isso não é uma pessoa Muitas pessoas Isso não é uma pessoa, corre Isso não é uma pessoa, corre Isso não é uma pessoa, corre Caraca, que medo é essa, velho? Corre, só corre Só corre Só corre o que é Vou voltar pra ilha, mano Eu também Ei, tô tomando dano de água Caraca Atrás de você Atrás de você Não Corre Caraca, o que é isso? Eu tô escutando zoada de zumbi Nossa, eles tão vindo Eu sei Eu tô morrendo Eu tô morrendo também A gente não vai conseguir chegar lá Caraca, e se eles virem pra nossa ilha, mano? Que que a gente vai fazer? Eu tô chegando na ilha Eu tô chegando Caraca, que é isso? Gente, eu juro a vocês que eu não estou entendendo nada, mano Primeira Eita, mano Será que a gente renasce que nem no... Olha, uma aranha Aranha, aranha Cuidado Ai, vou morrer Aqui, alguém Será que a gente renasce? Será que a gente renasce? Não sei Aí, morri Morri Mas se você tá avisando que você morreu, então você renasce Mas eu voltei Eu voltei pro mesmo canto Você continua com seus itens? Tô vendo E tô com os meus itens também O problema é que a gente tá todo desde o início com isso Que isso? A gente tá preso aqui, velho Nem vou morrer A gente volta Olha os zumbis lá, ó Estão morrendo A gente não chega lá, a gente... Isso mesmo é zumbi? É, zumbi Eu tava escutando zoada de zumbi, mano E você percebeu que esses zumbis são diferentes? É, eles são tipo os seres humanos, sei lá São tipo a gente Será que de manhã eles se sentam mais calmos E não ataca de... Não corre assim, atrás? De manhã? Sei, não, mano Sei que tá de noite, né? É Vamos esperar amanhecer Cara, como que a gente vai fazer pra sair daqui? Coração Cora aí Eu acho que pra gente A gente poder deslogar do jogo A gente tem que chegar na zona segura É, onde tá... É verdade É verdade Morri! Olha eu aqui Aí, tô te vendo, tô te vendo Galera, a gente precisa descobrir... Galera, peraí A gente precisa descobrir... Olha Que isso? Você tem uma máscara? Tem no meu evitário Acho que ele achou lá, hein? Ah, tá Eu acho que é por causa do meu nome Que tá escrito Ninja Mask Ah, tá bom Ninja Mask? Ó, plantei novamente a melancia Aí, valeu Bom, a gente vai ter... A gente vai ter que conseguir comida A gente vai ter que conseguir algumas coisas por aqui E eu acho que quando amanhecer o dia A gente vai ter que ir naquele cachalinho que você disse que viu, mano Peraí, mas uma coisa Você tá gravando ainda? Ah, não sei, cara Eu não sei Depois que foi teletransportado Não deu mais pra mim sair dessa tela, mano Eu tô preso aqui E eu não consigo Então, mãe Caraca, eu tenho que voltar Eu preciso dar continuidade ao meu canal O que que a gente tá fazendo, mano? Você tá conseguindo mexer seu corpo pra dar pause? Eu tentei já De vários botões, várias coisas Mas não consigo Apertar ESC Acho que dá certo Eu já tentei, cara Não deu Eu tô dizendo Que eu tentei Sério? Será que Por tudo? Não sei Eu acho que alguma coisa A gente nos trouxe pra cá E a gente precisa ir pra esse tal Desse negócio seguro Mas, mestre Você percebeu que quando você quebrou isso daqui Deu duas Em vez de uma só E a gente pode dar uma Será que a gente tem a mesma sorte? Eita Quem pegou? Não foi eu Não foi eu A gente perdeu Eu trouxe cana de açúcar Dá pra fazer papel É Eu ia falar isso agora Pra contar Porque vai que Tem coisa pra fazer açúcar Pra fazer Alguma coisa, né? Bom, tá amanhecendo o dia, galera Então a gente vai ter que procurar Um destino pra nós Tá? Vamos ver se os zumbis desapareceram E a gente vai ter que ir pra lá E correr do zumbi Tem outra ilha ali Daquele lado Será que tem alguma coisa ali? Eu sei que tem árvores Ah, gente Tem uma casa Tem uma casa Bom, pessoal Tá decidido A gente vai ter que ir lá Nessa casa aí Ver se a gente encontra mais alguém De repente tem mais alguém Que tava gravando E de repente foi teletransportado Pra esse mapa Bom, então Vamos olhar, pessoal Vamos lá A gente tem que ir Vamos lá Vou pular na água Mas será que eles viraram um zumbi Igual aos outros? Mas será que os zumbis continuam de direitos Sei lá, eu não sei se isso é zumbi mesmo Então vamos lá